Vem de alegres cantemos, a Deus temos louvor, São José exaltemos, sempre com mais fervor, São José, aplausos nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso redor. Estamos nos preparando para que no próximo domingo, celebremos o Domingo do Bom Pastor. E como já acontece na nossa igreja há 58 anos, a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Este ano o Papa Francisco, por causa do ano dedicado a São José, 150 anos em que São José foi colocado como patrono da nossa igreja. O Papa Francisco, então, lançou esta carta para nos orientar na nossa espiritualidade durante este ano. Então o Papa vai fazendo a leitura de temas da vida de São José, grande vocacionado do Pai, para colocar também a nossa vida. E o Papa, então, coloca como grande tema, São José, o sonho da vocação. E em quatro programas, nós vamos ler, refletindo esta carta que o Papa Francisco nos envia como mensagem para o Domingo do Bom Pastor, com o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. São José, o homem do sonho, o homem do serviço e o homem da fidelidade a Deus. José, o homem justo, e viveu a sua vida no silêncio de cada dia, mas perseverando na adesão a Deus e aos desígnios de Deus, aos mistérios de Deus. José medita, pondera, não se deixa dominar pela pressa, não toma decisões precipitadas, repassa tudo com muita paciência, repassa tudo na graça e no amor de Deus. O carpinteiro que inspirou a vida de tantos homens e de tantas mulheres e continua inspirando cada cristão de todos os tempos. Porque a vocação como a vida só amadurece através da fidelidade de cada dia. José fez tudo isso na fidelidade. A vocação há de ser vivida e tudo há de ser feito na fidelidade de cada dia. E aqui o Papa Francisco então pergunta, como se alimenta esta fidelidade? Olha a resposta. A luz da fidelidade de Deus. A fidelidade se alimenta na fidelidade. É assim. E isto também torna-se um convite na fidelidade, para confiar, para não ter medo, lançar-se em Deus. A palavra de Deus para José foi, José, filho de Davi, não temas. E aí o Papa continua, Não temas, são estas as palavras que o Senhor dirige também a ti, querida irmã, e a ti, querido irmão. Quando, por entre incertezas e hesitações, sentes como inadiável o segredo de lhe doar, o desejo de lhe doar a vida, São as palavras que te repete quando, no lugar onde estás, Talvez no meio de dificuldades e incompreensões, Te esforças por seguir diariamente a sua vontade. São as palavras que descobres quando, ao longo do itinerário da chamada, Retornas ao primeiro amor, retornas a Deus. São as palavras que, como um refrão, Acompanham quem diz sim a Deus, Com a vida, como São José, Na fidelidade de cada dia. A fidelidade é o segredo da alegria. O Papa termina toda esta mensagem, toda a sua carta, Dizendo assim, Como seria belo, se a mesma atmosfera, Simples e radiosa, Sóbria e esperançosa, Permeasse os nossos seminários, Os nossos institutos religiosos, As nossas residências paroquiais. É alegria que vos desejo a vós, Irmãos e irmãs, Que generosamente fizestes de Deus o sonho da vida, Para o servir nos irmãos e irmãs que vos são confiados, Através de uma fidelidade, Que em si mesma já é testemunho, Numa época marcada por escolhas passageiras, E emoções que desaparecem sem gerar alegria. São José, Guardião das vocações, Vos acompanhe com o coração de Pai. Amém. E assim como rezou o nosso segundo bispo e primeiro arcebispo, Dom Joaquim, Dom Joaquim assim rezava, Daí-nos, Senhor, Numerosas e santas vocações, Tão numerosas que nos bastem, E tão santas que sejam dignas do altar. Amém. Sou bom pastor, Ovelhas guardarei, Não tenho outro ofício e nem terei, Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei, Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei, Amém. Amém.